O movimento da água faz a gente parar para pensar. Aqui é um lugar de reflexão. Logo ali adiante, a gente tem uma nascente. Essa água clarinha que você está vendo descer aí, está lutando contra um monte de lixo. A gente está dentro da cidade. Isso aqui é para as pessoas desfrutarem de um momento de qualidade de vida, um momento junto à natureza. Só que a gente para para olhar o que tem aqui, fica surpreso e triste ao mesmo tempo. Uma nascente que não está sendo cuidada. Sabe por quem? Pela própria população. A gente está num lugar que está completamente cheio de lixo e de entulho. Se você olhar direitinho, tem pedaços de materiais de construção, coisas que a gente sabe que não nasceram aqui. Essas coisas foram deixadas aqui por alguém que não teve a consciência de pensar que isso é uma herança que poderia ser deixada para os filhos e netos, que é a gente que tem que cuidar. A gente sabe que isso aqui é um prejuízo a curto, a médio, e a longo prazo. O que era para ser um passeio junto à natureza, acaba vindo e virando um passeio de reflexão. Aqui onde era para a água estar correndo, não corre mais, justamente por causa do tanto de entulho e de lixo aqui. E isso a gente sabe que representa muito risco para a população, inclusive de doenças, né, Rosana? Com certeza, né, essa água parada aqui, o que mais os moradores reclamam, né, porque além de eu participar da ONG, né, de proteção à fauna e à flora, eu sou agente de saúde de endemias aqui da região, e passando de casa em casa as pessoas sempre reclamam, porque elas cuidam dos quintais dela, mas isso aqui o pessoal está jogando lixo, né, e tem essa água parada aqui que é um criadouro do mosquito da dengue, né. Além dos prejuízos, com essa nascente que deveria estar sendo preservada, quando chove, a água vem levando todo esse entulho, todo esse lixo e joga dentro das casas dos moradores. E uma dessas pessoas que tem esse prejuízo, teve até um sofá que foi parar dentro da sua casa, né? Como é que você se sente quando você vê todo esse lixo aqui? Quando tem uma chuva, você já pensa, né, lá vem toda essa sujeira para dentro da minha casa. Exatamente, porque tem 10 anos que eu moro aqui, então, nesses 10 anos, no começo, o corgozinho era beleza, até peixe tinha. De 6 anos para cá, virou isso aqui. E esse ano foi pior ainda, que esse ano, a última chuva que deu, alagou, encheu o asfalto por cima, passou por cima, aí a água entrou tudinho lá no fundo lá de casa, que quebrou o murinho do fundo e entrou sofá, isopor, pneu, um monte de pneu. E essa terra preta que está aqui também fez um montão lá, que eu tive dois dias para poder carregar e jogar fora. Mas o que muita gente nem imagina é que jogar lixo em local público é crime. Ela é enquadrada pela lei 9.605, artigo 38, né, depredação da fauna e da flora. Ela pode ser, é, ter a penalidade de seis meses a um ano. Mas em meio a tanta destruição do meio ambiente e poluição, eis que surge uma boa notícia. É, juntamente, né, com os guerreiros, a gente está com um projeto de revitalizar aqui, né. Já recebemos várias doações de mudas de plantas frutíferas. A gente vai encher aqui de árvore para, de fruta aqui. É o nosso próximo passo a ser feito. Quem sabe pode se tornar um parque, então, né. Assim, é um sonho, né, que a gente está colocando no papel, inclusive, né, que os moradores, juntamente, a gente já tem várias assinaturas, que a gente da ONG, juntamente com os moradores, queremos um parque aqui. Mas quem acaba tendo a consciência de querer ajudar e melhorar isso aqui, pensa assim, mas como é que eu vou fazer para ajudar se eu nem sei o procedimento correto? Tem que ter boa vontade, mas a gente também tem um jeitinho de qualificar essas pessoas, né? Temos sim. Nós da ONG Guardiões do Verde, estamos fazendo um curso para estar filiando as pessoas na ONG, que tem a intenção de estar salvando a fauna e a flora. Nosso curso tem data do dia 22, 23 de junho, que ele se baseia em regimentos militares, curso de primeiros socorros, treinamento selva, também para você saber as leis ambientais, os crimes ambientais.